Boa tarde, está começando o Caso de Família, hoje com uma mãe desamparada pelo próprio filho. Tudo bem? Tudo bem, sim. Bom, então acabou o programa, tá tudo ótimo. O que é que houve? É que meu filho, ele já é um rapaz muito grande e na pandemia ele trouxe a namorada dele pra morar com a gente. E a menina não saiu ainda. Calma, vamos falar um pouquinho com a encostada. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Pra você tá tudo ótimo? Ah, perfeito. Alguma solução, alguma ideia? Ela podia contratar uma empregada. Ela podia contratar uma empregada, mas foi uma boda. Mas olha só, mas você vem morar na minha casa e eu tenho que contratar uma empregada pra você? Mas eu não sou da família, né? Reclama com a sua família. Então você tem que ir pra sua família, queridos. É a hora que eu sou. Madre, que é uma só um minutinho. Vai, calma. E aí pra ele tá ótimo, ele tá no meio do muro, né? Mas come tudo, todo dia ela come tudo e reclama. Ela morre de fome, né? Ela dá retruca, né? Pois é, ela é abusada, ela é abusada, gente. É isso que eu passo em casa todo dia, desde 2020. Vou fazer uma perguntinha pra eles. Vocês já pensaram em, de repente, colocar ela num asilo? Mas se ela for pro asilo, quem vai cozinhar? Ah, tem essa. É, eles querem empregada. Tem que ter uma utilidade, né? Eles querem uma empregada. Ela é útil ainda. Eles querem uma empregada. É isso que tá acontecendo. Não, ela é útil ainda. Eu quero que eles tenham um filho pra eles... Ah, isso é bom. Porque aí você cuida da criança, né? Bom, assim a gente encerra o programa. Mais uma Família Unida. Fiquem agora com o Caboclo. Muito obrigado.